Aloha estudante ou profissional da área da fisioterapia e um aloha também para os que caíram aqui de paraquedas. Hoje daremos início aos estudos cinéticos funcionais de membros inferiores e da coluna vertebral. Por isso, mais do que nunca, corrija essa postura torta. Deixe um like e inscrição de inspiração e vem comigo. Neste vídeo, iremos falar especificamente sobre a coluna vertebral de uma visão anatômica geral. Você sabia que a coluna vertebral apresenta quatro curvaturas sagitais, cervical, torácica, lombar e sacral? Elas se formam a partir do momento em que o indivíduo começa a se sentar, começando a ter as curvas completas quando ficar na posição ortostática. As curvaturas torácica e sacral são denominadas primárias porque apresentam a mesma direção da coluna vertebral fetal, decorrente da diferença de altura entre as partes anteriores e posteriores dos corpos vertebrais. As curvaturas cervical e lombar aparecem após o nascimento e decorrem da diferença de espessura entre as partes anteriores e posteriores dos discos intervertebrais. Agora falando um pouco sobre as características das vértebras, a coluna cervical, parte do esqueleto axial do pescoço que suporta a cabeça, é composta por sete vértebras, três atípicas atlas, que é a C1, axis C2 e a sétima proeminente C7. E quatro típicas, as vértebras típicas contém componentes estruturais que são comuns a todas as vértebras, corpo vertebral e arco vertebral, processos transverso, espinhoso e articular, lâminas, pedículos e forame vertebral. As sete vértebras cervicais formam um arcabouço flexível para o pescoço e um suporte para a cabeça. O tecido ósseo das vértebras cervicais é mais denso do que o encontrado em vértebras de outras regiões e, com a exceção das vértebras da região coxígena, as vértebras cervicais são as menores do corpo. As vértebras cervicais se distinguem pela presença de um forame transversário em cada processo transverso. As artérias e veias vertebrais passam através dessas aberturas ao contribuir para o fluxo sanguíneo ligado ao encéfalo. Clinicamente, a artéria vertebral, quando sofre algum tipo de pressão pela estrutura óssea da vértebra ou por demais tecidos locais, promove sinais e sintomas como tontura, náusea, alteração visual e dores nas áreas oceptal, temporal e no globo ocular. As vértebras atípicas são as que possuem uma morfologia diferente das demais, sendo na cervical, como já falado antes, C1, C2 e C7. Atlas é a primeira vértebra cervical e o crânio repousa sobre ela. Não tem espinha nem corpo. Consiste apenas de duas massas laterais, conectadas por um arco anterior curto e um arco posterior longo. Axis é a segunda vértebra cervical e recebe esse nome porque forma um pivô, um processo ondontoide ou dente, em torno do qual o atlas gira, levando consigo o crânio. A sétima vértebra cervical é conhecida como vértebra proeminente. Possui um processo espinhoso longo, visível na anatomia de superfície, principalmente com o pescoço flexionado. O componente articular da C1 e C2 diferencia das demais vértebras cervicais, sendo a articulação atlantoceptal, uma articulação sinovial bilateral entre a faceta articular superior da massa lateral do atlas e o côndylo ocipital correspondente. Funciona em conjunto como uma articulação elipsoidal. A articulação atlantoaxial C1 e C2 é composta por três articulações sinoviais, duas laterais e uma mediana. As laterais são sinoviais planas entre os processos articulares opostos de atlas e axis. A mediana comporte-se como um pivô e está entre o arco anterior do atlas e o processo odontoide do axis. Essas estruturas juntamente com as demais vértebras cervicais são mantidas no local por um poderoso sistema de ligamentos. Vamos ver agora outras estruturas anatômicas com importante relação com a coluna cervical. A coluna cervical representa um elo estrutural entre a cabeça e o tronco e possui estruturas muito importantes para o funcionamento de vários sistemas do corpo. Muitas estruturas essenciais emanam da raiz do pescoço. Entre elas estão relevantes estruturas vasculares como artérias carótidas comuns, artérias e veias subcláveas, tronco brachiocefálico e suas veias. Estruturas respiratórias como traqueia e laringe, estruturas digestivas como esôfago, estruturas neurais que é o tronco simpático, nervo frênico, nervo vago e estruturas endócrinas como glândulas tireoide e paratireoide. Todas essas estruturas podem sofrer uma alteração em virtude de um movimento de chicote no pescoço gerando várias disfunções. Destaca-se a relação muito importante entre a coluna cervical C1 e C2 com a articulação temporomandibular conhecida também como ATM, fazendo com que na avaliação e reabilitação da cervical sejam fundamentais ações sobre a ATM, assim como o inverso, relação assegurada pelas ações musculares da musculatura da cabeça, face e do pescoço, além dos aspectos neurofisiológicos. A articulação temporomandibular pertence ao complexo manducatório, formado por ATM, dentes, gengivas, língua e toda a musculatura ao seu redor. As principais estruturas possíveis de serem palpadas são os processos espinhosos de C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Seus espaços articulares e musculatura são externocleidomastóide, trapézio, escaleno e paravertebrais cervicais. Importante verificar a tensão desses músculos, os espaços entre as vértebras, a posição e a mobilidade das vértebras. A avaliação de imagens da coluna cervical pode ser dificultada se não forem realizar todas as incidências necessárias, pois dependendo da história do paciente, uma incidência não será o suficiente para o esclarecimento do quadro. As incidências anterior, posterior e lateral na posição neutra são as mais usadas, mas nem sempre as três são feitas juntas. Em algumas alterações decorrentes do movimento de chicote em torno cervical, é necessária incidência lateral ou perfil na posição de flexão e extensão para observar a estabilidade cervical. Esta avaliação é denominada dinâmica, obtida com a cervical em posição de hiperflexão e hiperextensão, com a finalidade de identificar se esta estabilidade ocorre por doença degenerativa ou artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, além de eventual estabilidade aguda pós-traumática. Esta avaliação pode estar comprometida em virtude da possível presença de lesão neurológica. Durante as manobras de posicionamento podemos desestabilizar ainda mais o local, sendo necessário substituir o exame de raio-x pela ressonância magnética. As radiografias de incidência básica são anteroposteriores. Perfil e oblíquoas com rotação de 45 graus. A incidência entre os posteriores e oblíquoas tem como uma de suas finalidades avaliar as articulações funcovertebrais em relação aos forames de conjugação neurais, que é a saída do tronco nervoso. Outra incidência é o perfil da transição cérvico-torácica, conhecido também como nadador. O objetivo é identificar melhor a transição cérvico-torácica quando não for possível utilizar a C7 e T1 na incidência clássica de perfil, fona suspeita de que a lesão está na vértebra torácica superior. Algumas fraturas são apenas verificadas na posição oblíquo e é a melhor forma de se observar a C1, C2 e a transoral ou boca aberta, permitindo uma visualização do processo odontoide, corpo, de massas laterais e articulações interapofisárias. A incidência transoral permite uma avaliação melhor do processo odontoide em relação ao arco anterior de C1. A distância entre essas estruturas não deve ser maior que 3mm em adultos e 5mm nas crianças. Observar nas imagens primeiramente os corpos vertebrais, presença de osteofitos, deformidades e fraturas, processos transversos espinhosos e posicionamento, forome de conjunção, diminuição de espaço, simetria de espaço entre corpos vertebrais, articulações interfacetárias, articulação atlantossopital, desvios, alteração de densidade. O uso da tomografia computadorizada e da ressonância magnética permite uma avaliação bem criteriosa sobre o segmento avaliado. Ajuda no diagnóstico de várias alterações clínicas da coluna vertebral e medula espinhal, como cistos, tumores, infecções, cânceres, hérnias, entre outros. Na região da coluna cervical, os motivos mais comuns para a realização desses exames são a presença de possíveis lesões após um acidente, podendo ser solicitados também em casos de suspeita de hérnia discal, defeitos de nascimento, pequenas fraturas e tumores. As alterações da coluna cervical necessitam de uma avaliação muito detalhada e profunda para a identificação do fator causa da disfunção. Por exemplo, paciente que vai ao consultório em virtude de dores e tensão em trapézio. É necessário verificar a origem do processo, podendo ter sido apenas uma postura inadequada, uma alteração de mobilidade vertebral ou simplesmente ele é míope e não usa óculos. Muitas vezes a busca pela informação para no meio da avaliação por falta de experiência e conhecimento sobre essa disfunção. Por isso a extrema importância da competência do profissional da saúde, desde a avaliação até o final do tratamento. Lembrando que a qualidade de vida do paciente está nas mãos desse profissional. Agora se eu te fizesse algumas perguntas baseadas no que vimos nesse vídeo, vamos ver como você se sai? Primeira pergunta. Em qual vértebra cervical não é possível palpar o processo espinhoso? Na tela estão as opções. Vou dar alguns segundos para você responder. Caso você responder o C1 ou Atlas, você está correto. Até porque esta vértebra C1 nunca será poupado, pois não existe processo espinhoso nessa vértebra. Escolha a alternativa que apresenta as três vértebras atípicas. Alguns segundos para você responder. E a resposta correta seria a Atlas, C1, Axis, C2 e a sétima proeminente, C7. A última pergunta. Escolha a alternativa que contém a vértebra que possui a função de pivô na coluna cervical. Caso você tenha respondido C2 ou Axis, você está correto. Pois esta é a vértebra que forma um pivô graças ao seu processo odontóide ou dente. E aí, como você foi, hein? Deixe nos comentários como você saiu nessas questões. A coluna vertebral é uma parte de muita importância para se ter profundo conhecimento por parte do fisioterapeuta. Então, não deixe de conhecer a fundo essa estrutura. E essa é aquela hora em que eu te pergunto se este vídeo te trouxe novas informações e conhecimento. E se sim, deixe aquele like em inscrição da inspiração para ajudar este humilde canal a crescer. Na descrição deste vídeo, estão alguns links de playlists e vídeos aqui do canal. Então, não deixe de conferir outro conteúdo, caso tenha algo mais em que o canal I Love Physio possa te ajudar com o seu conhecimento. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus E tchau! E assim é feito o desbloqueio.